Essa bênção consome o coração, Deus da família, é pra ti. Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos todos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor Do grande amor em Cristo Coração do Pai Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Coração que é inspirado por Jesus Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo o meu irmão Te abençoo o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Preciosa é a nossa comunhão Somos todos Assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Estou expressando a glória Uma família Amém O grande amor em Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa és para mim Querido irmão Deus da família Eu creio em Ti Em Ti Em Ti Eu creio em Ti